Para emitir parecer sobre a proposta de emenda à Constituição nº 37 de 2019, de autoria do deputado João Vítor Xavier e outros, que acrescenta dispositivos ao artigo 195 da Constituição do Estado, torna obrigatória a inserção no currículo do ensino médio das redes públicas e privadas de disciplina específica sobre profissões, carreiras e mercado de trabalho da segunda sessão legislativa originária da 19ª Legislatura. A presidência do Centro do Parágrafo I do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata à reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar o parecer sobre a PEC nº 37 de 2019 e a discutir e votar as proposições da comissão. Comunique foi designado como relator o deputado Fernando Pacheco. Passa a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesa, a proposta de emenda à Constituição nº 37 de 2019, de autoria do deputado João Vítor Xavier e outros, que acrescenta dispositivos ao artigo 195 da Constituição do Estado, torna obrigatória a inserção no currículo do ensino médio das redes públicas e privadas de disciplina específica sobre profissões, carreiras e mercado de trabalho. Foi designado relator o deputado Fernando Pacheco, indago de sua excelência, se está em condições de emitir o seu parecer. Boa tarde, presidente do tratado João Leite, boa tarde a todos os presentes. Presidente, eu estou em condições de fazer a leitura do relatório, sim. Sua excelência tem a palavra. Aparecer para o segundo turno da proposta de emenda à Constituição nº 37 de 2019, Comissão Especial, relatório de autoria de um terço dos membros da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e tendo como primeiro signatário o deputado João Vítor Xavier, a proposta de emenda à Constituição nº 37 de 2019, acrescenta dispositivo ao artigo 195 da Constituição do Estado. Publicada no Diário do Legislativo em 8 de 6 de 2019, a proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça e a esta comissão especial. Aprovado em primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2, a proposição retorna a essa comissão para dela receber parecer para o segundo turno, nos termos do artigo 201, combinado com o artigo 189 do Regimento Interno. Segue anexa à redação do vencido, que é parte deste parecer. Fundamentação. A proposição em análise busca acrescentar dispositivo ao artigo 195 da Constituição do Estado para inserir no currículo das escolas de ensino médio da rede pública e privada disciplinas sobre profissões, carreira e mercado de trabalho. Ao apreciar a matéria em primeiro turno, esta comissão especial apontou que a reestruturação do ensino médio no Estado, bem como a construção de seu currículo, já está em andamento, o que torna inadequado propor alterações curriculares por meio de uma iniciativa alheia ao princípio de construção pedagógica coletiva do currículo que vinha sendo delineado. Assim, apresentou o substitutivo nº 2, que foi aprovado pelo plenário. O texto aprovado promove alterações ao artigo 198 da Constituição Estadual, dispositivo que estabelece os parâmetros para que a educação seja garantida como direito subjetivo e não no artigo 195, como foi proposto originalmente. O objetivo da alteração foi aprimorar a atualização do artigo 198 em relação ao texto da Constituição Federal, as alterações à lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, e a nova concepção de ensino médio. Também visou-se garantir aos alunos dessa etapa de ensino orientações para um planejamento profissional adequado a partir do seu projeto de vida. No reexame da matéria em segundo turno, ratificamos o entendimento exarado em primeiro turno, destacando que a Secretaria de Estado de Educação, em regime de colaboração com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação de Minas Gerais, um DIMMG, finalizou o processo de construção coletiva do currículo referência do ensino médio e encaminhou, em novembro deste ano, ao Conselho Estadual de Educação para análise e homologação. Conclusão, pelo exposto, opinamos pela aprovação em segundo turno da proposta de emenda à Constituição nº 37, na forma do vencido no primeiro turno. Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2020. Em discussão... Proposta de emenda... Continua com a palavra, deputado. Este é o parecer, presidente, e anexo a isso está a proposta de emenda à Constituição nº 37, 2009. Redação do vencido. Altera o artigo 198 da Constituição do Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova. Artigo 1º. Os incisos 7, 9 e 17 do artigo 198 da Constituição do Estado passam a vigorar com a seguinte redação e fica acrescentado do mesmo artigo o seguinte inciso. Inciso 7, formação integral do educando no ensino médio orientada para a continuidade dos estudos, a preparação para o trabalho, o exercício da cidadania. Inciso 9, desenvolvimento da educação profissional em sintonia com as vocações produtivas locais e regionais e as demandas de mercado de trabalho. Inciso 17, oferta de educação básica e educacional profissional aos adolescentes em cumprimento de medida sócio-educativa e aos jovens e adultos em cumprimento de pena, bem como aos regressos dos sistemas sócio-educativos e prisional. Inciso 18, orientação aos alunos do ensino médio sobre as formações técnicas, tecnológicas e acadêmicas, bem como sobre as profissões e o mercado de trabalho relacionado com essas ações. Artigo 2º, essa emenda à Constituição entra em vigor na data da sua publicação. Este é o parecer, presidente. Muito bem. Alguém mais, algum deputado quer discutir? Deputado Fernando Pacheco, obrigado. Deputado Charles Santos, deputado doutor Paulo. Então, vamos colocar em votação o parecer pelo processo nominal. Como vota o deputado Charles Santos? Deputado Charles Santos. Senhor presidente. Boa tarde, senhor presidente. Deputado Charles Santos, vota sim. Vota com o relator. Muito bem. Deputado Fernando Pacheco, como vota o deputado Fernando Pacheco? É, voto sim, pelo parecer. Deputado doutor Paulo, como vota o deputado doutor Paulo? Deputado Paulo. Voto sim, com o relator, senhor presidente. Muito obrigado, deputado doutor Paulo. Então, fica aprovado. Sim, eu voto sim também. Então, fica aprovado o parecer, não é isso? Ah, o Betão, desculpa. Deputado Betão, está sem a imagem aqui. Voto sim, presidente. Favorável ao relator. Muito obrigado, deputado Betão. Desculpa, estava sem a imagem aqui, Betão. Obrigado. Eu também voto sim. Fica, então, aprovado o parecer. Ok. Então, quero agradecer os deputados aí, doutor Paulo, Fernando Pacheco, deputado Betão, deputado Charles Santos. E fica aprovado, então, o parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Boa tarde a todos os deputados. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.